O meu nome é Gil Becker e eu ajudo os segurados do INSS a conseguir o benefício que eles têm direito com os documentos certos e em menos tempo. Hoje nós falaremos sobre a revisão do benefício do INSS depois que já passou 10 anos. Esse assunto é bem importante. Nós recebemos muitas perguntas, então nós vamos trazer a informação mais uma vez. Normalmente, a primeira coisa que precisa verificar antes de pedir uma revisão no INSS é se ainda não passou o prazo de 10 anos, que são contados desde que o benefício do INSS foi concedido. Depois que passou 10 anos, a regra é não ser possível mais revisar, porque acontece a prescrição, prescreveu o direito, passou o tempo que podia revisar. Mas, e se esse tempo já passou? Se faz mais de 10 anos que o benefício foi concedido, ainda existe alguma possibilidade de conseguir revisar? Tem sim. Esse prazo de 10 anos vale para quase todos os casos, mas existem as exceções, que são duas situações que esse prazo de 10 anos para poder revisar não vale e pode revisar mesmo depois de passar esse tempo de 10 anos. A primeira exceção é, se na época que o segurado foi no INSS levar os seus documentos, o INSS recebeu algum documento que poderia mudar o valor do benefício, mas deixou de ver, ou seja, não considerou, como por exemplo um documento de insalubridade. E se o segurado levou e estava lá o documento para ser analisado, o INSS não considerou e o valor do benefício não foi calculado direito, tem que arrumar este valor do benefício para ficar certo e melhor. Depois tem a segunda exceção, que pode acontecer se o segurado conseguir provar que tem um documento novo. Um documento que o segurado não tinha como saber que existia ou que acabou de aparecer, que não existia antes, é novo mesmo. Nestes casos, o documento não foi apresentado quando o segurado pediu o benefício, porque o documento só apareceu agora, não existia ou não se tinha conhecimento dele antes. E nesse caso, só se consegue a revisão do benefício se pedir na justiça. Porque no INSS, essa revisão por causa de documento novo não é aceita. E na justiça, é uma ação nova, e não tem garantia do resultado que vai dar. Mas deu certo para quem mostrou que o documento não existia na época que pediu o benefício, como quando pediu a aposentadoria, por exemplo. E estas duas exceções existem, porque o prazo máximo de 10 anos para revisar não pode ser aplicado a um direito do segurado que nem foi analisado pelo INSS. E quem sabe esse é o seu caso, ou de alguém que você conhece, de se encaixar nestas duas exceções e conseguir revisar mesmo depois de 10 anos? Para saber isso, é necessário olhar dois documentos. O primeiro, o processo administrativo, que é o processo que o INSS formou com o pedido do benefício e os documentos do segurado, e as análises do INSS até a concessão do benefício. Esse documento, o segurado pode requerer uma cópia lá no INSS. E o segundo documento que precisa olhar é a carta de concessão do benefício, que é a carta que o segurado recebe quando o benefício é concedido. E tem lá também os valores que foram considerados para chegar no valor do benefício e também o segurado pode requerer uma segunda via desta carta lá no INSS. Saber isso e procurar um profissional da sua confiança pode ajudar a ver se ainda dá para pedir a revisão do benefício para o INSS mesmo depois que já passou mais de 10 anos. Ficou uma dúvida ou quer saber mais? E envia sua pergunta para o e-mail que aparece no final.